O novo lançamento da Renault para o universo SUV, nós vamos brigar com a HR-V da Honda, com a Tracker da GM, nós vamos brigar com a Kix, nossa co-irmã da Nissan, nós vamos brigar com o Jeep Renegade, é um carro maravilhoso, linhas francesas, a Renault sempre teve tradição nessa linha de veículo, quem teve uma Scenic não esquece, a Duster hoje domina o mercado, quem dirige uma Duster, quem tem uma Duster sabe do que eu estou falando, o carro é fantástico e agora vai contar com uma nova opção que é a Renault Captur. Adorei, era tudo o que eu esperava, estava ansiosa, é lindo, é tudo o que a gente quer, muito, super por dentro, maravilhoso, adorei e esse vai ser o meu próximo carro. Estamos surpreendidos com essa SUV, nós estávamos aguardando ansiosamente, a chegada dele realmente nos surpreendeu, ela é muito espaçosa, o espaço no porta-mala, ideal para a família, para casal e realmente nos surpreendeu, são de parabéns a Renault. E com mais esse lançamento da Renault, vai estar surpreendendo o mercado, o mercado me surpreendeu também, que veio agradando a linha de carros que a Renault vem lançando no mercado. Já tenho o carro da Renault, vim conhecer esse novo lançamento, gostei bastante, se eu puder, vou comprar. Grazie a todos. Sei. Legenda Adriana Zanotto